Música Bem amigos, agora estou eu aqui com o nosso amigo Augusto, ele que trabalha também no Sesc e veio juntamente com todo esse evento que está sendo trazido junto com a Bibliosses para a cidade de Santa Cruz e ele é o responsável pela exposição de Mário Quintana, que hoje a partir dessa semana já está funcionando em Santa Cruz. Boa noite Augusto. Boa noite Júnior. Bom, nós queríamos saber de primeiro plano, quais são as ideias, além desta exposição que aqui já está, que virão para a nossa cidade, para aqui para o Teatro Candidinha Bezerra? Além dessa exposição, que é uma exposição literária, a gente trouxe aqui para o Candidinha Bezerra, uma exposição literária sobre Mário Quintana, de uma forma sintética, uma exposição através de banners, então a gente tem um pouco sobre, desde o nascimento e passando por alguns trechos e alguns poemas de Mário Quintana, para se conhecer mais um pouco sobre o trabalho desse grande escritor brasileiro. E a partir de julho, primeiro de julho, até por 15 dias, a gente está com a exposição Portinari, Trabalho e Jogo, que é uma exposição que conta com 24 reproduções da obra de Portinari, de um tamanho menor até para proporcionar essa circulação para o interior. A exposição começou em Natal e até agosto a gente está percorrendo nove localidades, Santa Cruz será uma delas aqui a partir de 1º de julho, e é uma oportunidade de a gente conhecer trabalhos que foram temáticas durante um período de Portinari, seja na época que ele retratou muito os trabalhadores, seja através da lavoura de cafezal, das lavadeiras e outras mais, e também em outro ponto da vida dele, que retratou também as lembranças, na pintura, lembranças da infância. Por isso que a exposição chama-se Trabalho e Jogo. Então, a oportunidade de estar conhecendo algumas obras, que são catalogadas mais de 5 mil, então, de 24 obras para a gente conhecer esse trabalho desse grande pintor brasileiro. Lembrando que a partir de 1º de julho até 15 de julho vai ficar aqui no hall de entrada aqui do Candinha Bezerra. Bem, sua função é na área de cinema, no Sesc, e então quais são os projetos que teremos por diante? Daqui por diante, na área de cinema, no Sesc, se terá oficina, se já tem assim, esmiuçado alguma coisa, para nós sabermos aqui, nós da Santa Cruz TV. Infelizmente, esse ano aqui em Santa Cruz, esse trabalho diretamente com cinema, a gente não vai estar nesse momento, para esse ano, nada relativo ao cinema. A gente já tem um projeto na área de cinema chamado Cine Sesc, então, em que a gente licencia uma quantidade X de umas 40 filmes para exibir na nossa rede, que é uma rede paralela de exibição de filmes, que dá oportunidade de, não só os comerciários, mas o público em geral, de conhecer filmes de países que normalmente não teríamos acesso, como uma Argentina, de repente uma Coreia, uma Holanda, e um trabalho muito forte na área de mostras temáticas, né? Seja recentemente, que a gente fez duas mostras de cinema contemporâneo, um alemão, de cinema alemão contemporâneo, e mais recentemente, cinema francês contemporâneo. Em julho, a gente vai estar realizando também, em Natal, e mais cinco séries que têm, séries do Sesc, sobre John Ford, né? Cinema americano. Então, mas provavelmente, ano que vem, a gente vai interiorizar mais as ações de cinema do Sesc, seja através de mostras temáticas, ou até de oficinas, que esse ano a gente já começou um trabalho de oficinas, lá em Natal, e provavelmente a gente, ano que vem, deve estar interiorizando também. Mas aí, diante da programação, a gente vê se, nessa parte de oficinas e também das mostras, incluir também a cidade de Santa Cruz, para fazer parte desse, desse itinerância, né? Dessas ações de cinema que o Sesc proporciona. Obrigado pela participação. Obrigado. Obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto